Sertanejo, sertanejo, nordestino, nordestina Sou matuto, sou vaqueiro, sou sertão As histórias que eu canto, sou poeta, sou peão, sou vaqueiro As histórias que eu canto é das bandas do sertão Vou mostrar aqui Aqui é o habitat das abelhas Aqui é o santuário das abelhas Eu não vou passar por aqui não, vou passar já por aqui Trabalhando muito isso aí É tudo italiano, né? É, já com a miogueira para produzir o mel Miogueira para produzir o mel Usa a gama bela haia